Espia que trem bonito, uma canjica saindo da panela e bolo quentinho, arroz doce no pote, tem cural, pamonha, pipoca, quentão, pano estampado de chita e claro, bandeirinha, senão não é uma raial. Com a Covid-19 azedando tudo que é bom nessa vida, é o jeito, festa junina delivery. Aliás, delivery não, porque isso não combina com roça, com a entrega a domicílio, que nem antigamente. Muita gente tá montando o kit festa junina pra manter a tradição e ganhar uns cobrim. Nós desenvolvemos um cardápio com mais de 10 opções, dessas 10 você escolhe 5, monta seu kit e aproveita em casa com toda a família. O kit só não tem é os folião, isso o freguês tem que dar um jeito com a família. Mas se fartar gente, cachorro também serve. Não é de todo ruim fazer festa junina dentro de casa, mas podia ser a última, né? Ano que vem, quando o puxador do Itá, olha a pandemia, nós responde, é mentira. Olha a quarentena, é mentira. Olha a Covid matando o povo, é mentira.